Fala pessoal, Shark Tuxo na Era chegando pra mais uma seleção de semana aqui no canal E antes da gente começar, pessoal, só lembrando vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajude o Tubarão a fugir da extinção e que também o nosso site está no ar, gente Então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha ou o seu pôster do Cadê a Resistência Links aqui na descrição do vídeo, pessoal E também lembrando pra vocês que se você quer que use o seu time aqui no canal Tem um chat lá no Discord chamado Teams para Vídeos, onde você pode postar o seu time E eu uso ele aqui no canal, se tiver tudo, é claro, de acordo com as regrinhas que eu coloquei lá no post fixado Gente, dê uma olhadinha lá nas regrinhas, que se tiver tudo certo, eu uso o seu time aqui no canal Firmeza, pessoal E hoje aí, a gente vai voltar a jogar na Tier RU, usando o time de um dos inscritos do canal No Discord o nome dele estava escrito Pedro Pedregulho Pedroso Mas quando ele viu o time, eu olhei lá quem era o dono do time Tá escrito Denzel Rafael, então eu vou chamar a pessoa que me mandou de Denzel Então Denzel Rafael, muito obrigado por ter mandado esse time É um time bem legal porque tem alguns pokémons bem diferentes Principalmente o pokémon que o time é feito em volta, mano Que é o Golisopod O nosso miserável, voltando aqui pro canal Nosso Golisopod segurando o Choice Band Que aumenta o ataque do Golisopod em 50% Mas a gente fica preso num golpe com ele Enquanto a gente estiver em campo com ele É meio tenso Por conta de um dos golpes que a gente está carregando, tá? Porque, por exemplo, a gente está carregando aqui o First Impression O First Impression é como se fosse um fake out da vida Ele só funciona quando o Golisopod entra em campo E depois ele não funciona mais Até você sair de campo e entrar com ele novamente Então se você ficar preso no Choice Band e First Impression Você só pode usar uma vez e é obrigado a sair de campo Senão você vai dar struggle, mano Então é um combo aqui meio complicado Eu pensei antes de trocar o item aqui do Golisopod Por conta desse golpe Mas eu falei, não, deixa quieto, velho Vamos usar o Choice Band mesmo e vendo o que vai dar Então é um pouco complicado por conta justamente só desse golpe aqui De resto é de boa, velho, de usar ele Mas eu acho que o objetivo do Golisopod é sempre pegar uma kill Toda vez que ele entra com o nosso First Impression, velho E é isso que a gente vai tentar Até porque o time é feito em torno dele Então tem muitos hazards pra afetar o time adversário E deixar os pokémons do adversário na range Sempre do First Impression matar, velho Então é isso que a gente vai tentar essa semana Fazer aí o Golisopod pegar várias kills com o nosso First Impression, Choice Band Ele tem uma habilidade muito chata, velho Isso é o que quebra o Golisopod, que é o Emergency Exit O Emergency Exit aí é uma habilidade muito, muito ruim, velho Mas muito ruim mesmo porque quando a gente atinge 50% do nosso HP ou menos Isso de entrar em Stealth Rock ou Hazards, em qualquer tipo de hazard Ou do adversário atacar a gente A gente cair pra menos de 50% da vida O Emergency Exit ativa e a gente sai de campo automaticamente, velho Isso é muito tenso, muito tenso Porque como o Golisopod é um pokémon muito lento Praticamente sempre os pokémons adversários vão atacar ele primeiro A não ser que a gente dê um golpe de prioridade Então se eles acertarem a gente Antes da gente atacar eles E a gente perder mais de 50% da vida A gente sai automaticamente de campo E não faz nada, velho Isso que é tenso dessa habilidade Se ele tivesse uma habilidade um pouquinho melhor, mano O Golisopod seria um pokémon muito, mas muito legal Porque ele tem uns stats legais, tá ligado? Mas infelizmente a habilidade quebra ele muito, mano Mas enfim, essa é a única habilidade que ele tem E não tem como a gente trocar O Emergency Exit Ele tá carregando aí o First Impression Que é o golpe Signature Move dele O golpe Assinatura dele, mano O First Impression é como se fosse um fake out da vida Só que é um golpe do tipo bug físico Então é Stab físico aí do Golisopod Com 90 de Power, mano E 100% de Acura Esse aí não tem efeito secundário Mano, mas ele tem mais 3 de prioridade, se não me engano Então é um golpe aí que vai acima, eu acho que, de Extreme Speed Quer ver? Vamos lá procurar aqui First Impression Que faz tempo que eu não olho esse golpe, mano Pokémon Que é pra prioridade mais 2 Não, não É a mesma prioridade, então, do Extreme Speed, velho Fake out é mais 3 Enfim, é uma prioridade muito alta Vai acima de várias prioridades, tá ligado? De Mark Punch, de Sucker Punch, enfim O First Impression é um golpe de prioridade Com uma prioridade muito alta Então, praticamente sempre a gente vai usar o First Press primeiro A não ser que o Pokémon adversário tenha aí um fake out ou um Extreme Speed da vida Aquajet é nosso segundo golpe de prioridade E Stab também Do Golisopod, o golpe do tipo água, físico Só que esse aqui é um pouco mais fraco Com 40 de Power e 100% de Acura Esse aqui tem prioridade mais um só Liquidation é o nosso golpe mais poderoso Do tipo água aí que a gente tá carregando O golpe de água, físico Com 85 de Power, 100% de Acura Que tem 20% de chance de abaixar a defesa do adversário em um estágio E o nosso último golpe aí é o Knock Off O Knock Off aí é um golpe do tipo Dark, físico Com 65 de Power Vai pra 97 de Power Caso a gente consiga tirar o item do adversário Então ele aumenta aí 50% do poder dele Caso a gente consiga tirar o item do adversário Senão o golpe sempre vai ter 65 de Power E tem 100% de Acura Esse aí nesse golpe O Golisopod tá carregando 152 no HP Já que como ele é muito lento E a gente vai usar ele ofensivo A gente não precisa aí de Speed, velho Porque não adianta colocar Speed Que ele não vai passar ninguém praticamente 152 aí no ataque da Mantination Aqui sim pra gente bater o mais forte possível Principalmente com os nossos golpes de prioridade E os últimos 4 pontos estão na Special Defense Porque sim E esse aqui é o nosso miserável Nosso Golisopod estrela da semana Eu não espero que eu consiga usar o Golisopod dessa vez Porque da última vez que eu usei Eu usei um Golisopod mais suporte pra time, velho E ele não deu muito certo Eu espero que dessa vez a gente consiga pegar pelo menos algumas kills com ele aí Então esse aqui é o nosso miserável Golisopod choice band Voltando pro canal estrela dessa semana Próximo Pokémon é a volta do nosso Paranoide O nosso Toxicroak Segurando o Darkinion Z Que transforma golpes do tipo Darkins e Moves do tipo Dark aí Fazendo com que o nosso Sucker Punch vire o Black Hole Eclipse A habilidade aí do nosso Toxicroak é o Dry Skin Que deixa a gente imune a golpes do tipo Água E se a gente for acertado pro golpe de tipo Água A gente recupera 25% do nosso HP E na chuva ele recupera um oitavo do HP dele total O que é bem legal também Só que aí os golpes de fogo batem mais forte na gente Acho que 25% mais forte E aí no Sol a gente perde um oitavo do nosso HP Então se a gente enfrentar o matchup aí de Sol O Toxicroak vai perder HP toda vez que ficar em campo Por conta do Dry Skin A gente tá carregando aí o Gank Shot Que é o nosso Stab mais poderoso Golpe do tipo Poison físico 120 de Power 80% de Acurice Então tem uma chance altíssima de errar Isso é muito tenso E tem 30% de chance de dar Poison no Pokémon inimigo Drain Punch é o nosso Stab aí Pelo lado lutador Um golpe lutador físico Com 75 de Power 100% de Acurice Que recupera 50% da nossa Desculpa 50% do dano que a gente dá no adversário A gente recupera da nossa vida aí Com o Drain Punch Sucker Punch é o nosso golpe de prioridade aqui Do tipo Dark físico 70 de Power 100% de Acurice E esse golpe só funciona se o adversário atacar a gente no mesmo turno, tá? Se o adversário não atacar a gente A gente usar o Sucker Punch O Sucker Punch vai falhar e não vai fazer nada Isso é meio tenso Mas pelo menos com o Dark Inhum Z A gente não precisa se preocupar com isso O problema é que a gente perde a prioridade do golpe E só vira um Z-Move Mas pelo menos a gente não necessita que o adversário ataque a gente A gente só usa o Dark Inhum Z e ataca o adversário Sem prioridade E o último golpe que a gente tá carregando no Toxicroak É o nosso Swords Dance É um golpe que aumenta dois estágios do ataque do Toxicroak Toda vez que a gente usa o Swords Dance Fazendo que o ataque dele aumente muito, velho Muito mesmo E o Toxicroak é praticamente nossa entrada A Milotic Já que a Milotic não toca no Toxicroak Já que a gente é imune ao Toxic E ao Scald a gente é imune também por conta do Dry Skin Isso é maravilhoso, mano Aí o Toxicroak tá carregando 152 no ataque 152 na Speed Jolly Nature Os últimos quatro pontos estão aí Na Special Defense Então esse é o nosso Paranoid e o nosso Toxicroak Voltando aqui pro canal Próximo Pokémon que tá voltando também Na verdade é a revolta de todo mundo, velho Eu usei todo mundo aqui já no canal Mas é a volta do nosso Hells Bells O nosso Bronzon segurando o Leftovers Que recupera o HP dele a cada rodada aí Se eu não me engano são 6% do HP dele a cada rodada Levitate é a habilidade aí do Bronzon Que deixa a gente imune a golpes do tipo Ground Que seria uma das fraquezas dele E além disso a gente fica imune também a Spikes E a Stick Web Apesar que Stick Web não importa tanto Já que a gente é bem lento Mas pelo menos a Spikes Isso é muito importante Porque Spikes tiraria um bom dano aí do Bronzon Levitate aí Então deixa a gente imune a golpes do tipo Ground E a Hazards também A menos a Stealth Rock Porque Stealth Rock acerta todo mundo Que é muito quebrado A gente tá carregando aí de Aeroball Como o nosso único Stab Do nosso Bronzon É um golpe aí de metal físico O poder dele depende da diferença da Speed do Bronzon E pra Speed dos Pokémons adversários Então quanto maior a diferença Mais forte o de Aeroball Toxic aí é o nosso golpe Pra gente envenenar os Pokémons adversários aí Principalmente as walls do time adversário Protect pra gente recuperar a vida Com o nosso Leftovers E também pra acumular um turno de Toxic aí No adversário Depois que a gente acertar ele com o nosso Toxic E Stealth Rock aqui Tá aqui no Bronzon Pra setar o Stealth Rock No lado do adversário Já que o Bronzon é o nosso Stealth Rocker do time Ele tá carregando aí 152 no HP 152 na Special Defense Cess Nature Que abaixa nosso Speed mais ainda Pro de Aeroball bater o mais forte possível E aumenta o nosso Special Defense Já que o Bronzon é nosso wall Special Defensiva E os últimos 4 pontos aí estão no ataque Só pro nosso de Aeroball bater um pouquinho mais forte Então esse aqui é o nosso Hells Bells O nosso Bronzon Voltando pro canal Próximo Pokémon aí É o nosso Electrolux Nosso Rotum Hit, mano Voltando também pro canal Segurando o Choice Scarf Que prende a gente a algum golpe Mas aumenta a nossa Speed em 50% A habilidade do Rotum também é Levitate E no Rotum é muito importante Já que ele é elétrico e fogo Então ele seria 4 vezes fraca a Ground, velho Graças ao Levitate ele não é Isso é maravilhoso Mas o Rotum ainda é fraco A Stealth Rocker A gente tem que tomar cuidado com isso Já que a gente toma 25% toda vez que a gente entrar em campo Com o nosso Rotum em Stealth Rock A gente tá carregando aí Volt Switch e Thunderbolt Stabs pelo lado elétrico Volt Switch pra gente ganhar iniciativa no jogo Daqui que a gente bate no adversário e sai automaticamente de campo Thunderbolt aí Que é o nosso golpe mais poderoso do tipo elétrico Que a gente tá carregando no Rotum Hit O golpe elétrico Special 90 de Power, 100% de Accuracy E tem 10% de chance de abaixar De abaixar não, desculpa De paralisar o inimigo aí A gente tá carregando também o Overheat Que é obrigatório aqui no Rotum Hit Pra ele virar o Rotum Hit Nosso golpe aí de fogo Special 130 de Power 90% de Accuracy Então tem uma chance de errar E toda vez que a gente usa o Overheat Abaixa o nosso Special Attack Em dois estágios E o último golpe aí que a gente tá carregando É o Trick Trick a gente consegue trocar de item com o adversário A gente dá o Choice Scarf pro adversário E pega o item dele aí Caso ele não seja nem Mega Evolução E nem o Pokémon segurando um Z-Crystal aí Um Pokémon Kuzimuva A gente consegue trocar de item aí com ele E prende o Pokémon aí com o nosso Choice Scarf Isso pode ser bem útil Principalmente enfrentando Pokémons bem gordos aí da Tier A gente dá o Choice Scarf pra ele Praticamente inutiliza o Pokémon adversário A gente tá carregando aí 152 no Special Attack 152 na Speed de Timid Nature E os últimos 4 pontos estão na nossa Special Defense Porque sim E zero aqui no EV Pra gente tomar menos dano Para o Fall Play Então esse aqui é o nosso Electrolux Esse é o nosso Rotor Hit Próximo Pokémon é a volta do nosso Zudomon Nosso Chessnot Dessa vez um pouco mais defensivo Zudomon Chessnot Tá segurando o Leftover Seca o pé no CHP a cada rodada Bulletproof aí é a habilidade que a gente tá carregando Nesses Zudomon aí Que deixa a gente imune Alguns tipos de golpes Golpes balísticos que eles chamam Como por exemplo Shadow Ball Sla de Bomb Focus Blast E etc Então a gente fica imune aí A esses golpes por conta da habilidade Sla de Bomb é muito importante Já que a gente seria fraco Ao golpe do tipo Poison A gente tá carregando aí o Drain Punch Que é o nosso Stab E o único Stab que a gente tá carregando Pelo lado lutador Um golpe físico 75 de Power 100% de accuracy Que 50% do dano que a gente deu no adversário A gente recupera do HP Taunt pra gente dar Taunt aí Nos Pokémons do adversário Não deixar eles se setarem Ou setar Hazard Do nosso lado do campo Taunt que pode quebrar muito Pokémons do adversário aí Por conta disso Spikes pra gente sujar a arena do adversário aí A gente pode levantar até 3 Layers de Spikes E na terceira Layer Os Pokémons do adversário Começam a tomar 25% de dano Toda vez que entram em Spikes O que pode ser muito útil em batalha Principalmente pra enfraquecer os Pokémons do adversário Pro nosso miserável Fazer alguma coisa no jogo E Spike Shield tá aqui Pra gente conseguir se defender Com o Chestnut A gente recupera um pouco de HP Com o nosso Leftovers Caso o Pokémon do adversário Esteja no Toxic Acumula um turno de Toxic nele aí Além disso E também Tem um efeito legal O Spike Shield Porque ele funciona como se fosse um Protect Só que o Spike Shield Diferente do Protect Caso o adversário ataque a gente E faça contato O Spike Shield Dá um oitavo de dano no adversário Do HP máximo dele O que é bem legal aí Principalmente pra jogar contra Pokémons Atacantes físicos Já que o nosso Chestnut Também é nosso Wall defensiva Ele tá carregando 152 no HP 116 na defesa Impiccinate Que é o que sobrou Dos EVs Já que o Denzel Rafael Colocou aí 140 na Speed Pra gente conseguir passar Base 80 Sem investimento na Speed Mas por conta que a gente desceu Pro level 50 aqui A gente vai jogar no level 50 Durante essa semana O Chestnut acabou ficando Com dois pontos a mais Do que ele deveria Então a gente consegue aí Dar o Speed Tie Ou ser um pontinho mais rápido Do que a Milotic Que tem 81 De Base Speed Cadê a M? Milotic 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 Aqui Ela tem 81 de Base Speed Então a gente consegue passar ela aí Por um pontinho Ou dar a Speed Tie com ela Dependendo do investimento Que ela tenha Na Speed O que é bem legal Porque a gente pode dar Taunt nela E ela não pode dar Recover na frente Do nosso Chestnut Então esse aqui É o nosso Chestnut O nosso Zudomon E o último Pokémon Que a gente tá carregando aí Essa semana É a volta do nosso Rangel Targaryen O nosso Flygon Voltando aqui pro canal Segurando o Life Orb Que aumenta o poder Dos nossos ataques Em 30% Mas toda vez que a gente Ataca o adversário A gente perde 10% Do nosso HP total A habilidade aí Do Flygon também O Levitate É muito ruim Dar Earthquake Nesse time Praticamente golpes Do tipo Ground Não fazem sentido Nesse time Porque Esses dois existem O Zudomon E o Miserável Esse, esse, esse aqui Tem Levitate Então não vai acertar O único que vai super É o nosso Toxicroak Então golpes Ground Aqui nesse time É bem intenso de acertar Não tem como Só se tiver Mode Breaker Pra acertar todo mundo Mas não vai acertar Se não tiver Isso é bem legal Então aí Levitate deixa a gente Muitos golpes Do tipo Ground Fora A gente não toma Stick Web E nem Spikes Que é bem legal E nem Toxic Spikes também A gente tá ganhando aí Draco Mature É um Flygon Special A gente tá ganhando aí Draco Mature E Earthquake Nossos dois Stabs Um pelo lado do dragão Special 130 de Power 90% de Acurice Então tem chance de errar E toda vez que a gente usa A gente perde dois estágios Special Attack Earthquake Earthquake Tá aqui pra gente conseguir Acertar os Pokémons adversários Com o nosso Stab Do tipo Ground Um golpe do tipo Ground Special Com 90 de Power 100% de Acurice E tem 10% de chance De abaixar a Special Defender Do adversário Em um estágio Roost pra gente Recuperar o HP Do Flygon Em 50% Toda vez que a gente usa E Defog Tá aqui Pra gente conseguir limpar Os Hazards Do nosso lado do campo Infelizmente Limpa o Hazard Do adversário também Mas o bom é que se o adversário Tiver usando um time de Screens O Defog também limpa as Screens Isso pode ser muito útil Então caso a gente não queira Hazard de campo E a gente não quer Principalmente Stealth Rock Por conta do Miserável E da Electrolux A gente pode dar Defog E limpar os Hazards Dos dois lados do campo Então esse aqui é o nosso Defogger do time Ele tá carregando 152 no Special Attack 152 na Speed Team de Nature E os últimos 4 pontos Estão aqui Na Special Defense Porque sim E esse aqui é o nosso Raygo Esse é o nosso Flygon E esse é o time Do Denzel Rafael Que ele deixou lá No Discord Na verdade foi o Pedro Pedregulho Pedroso Mas não sei se ele é o Denzel Ou não Mas quem fez o time Foi o Denzel Então se os dois Foram pessoas diferentes Muito obrigado aos dois Um por ter postado E o outro por ter feito o time Se for a mesma pessoa Valeu Denzel Por ter mandado O time aí Pra mim E vamos ver mano Vamos ver o que vai dar Essa semana Eu quero pegar algumas skills Com o Miserável Se eu ganhar duas partidas E o Miserável Fizer alguma coisa Durante a semana inteira Pra mim tá ótimo mano Eu já fiz o meu trabalho Durante a semana Porque É tenso De usar o Miserável Mas vamos ver Vamos ver Então esse aqui É o time do Golid Só pode E pessoal Se vocês estão ansiosos Pelas batalhas Dessa semana Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E com as amiguinhas Resilência pra não perder Nem conteúdo Fica de olho no Tumor E com as amiguinhas E com as amigas 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 Obrigado.